Padre Casemiro Irala é uma referência para os padres cantores que se apresentam em público. Mas para se tornar exemplo para tantos artistas da vertente religiosa, Irala percorreu uma bela trajetória pelo continente americano. Como era dos poucos que sabiam música, mesmo que só de ouvido, os superiores me pediam para eu reger o coral. Aprenda, me disse o primeiro. O mestre noviço me disse, aprenda a música. E eu pedi socorro a um outro que sabia mais música. E ele, na verdade, ele me ensinou a tocar o violão no harmônio. E eu cantava. Eu entoava e o povo seguia cantando e eu botava o meu violão aqui. Entendeu? Aos poucos fui aprendendo música também. Depois de um repertório consolidado em espanhol e português, foi a vez de se encantar com os salmos em francês do padre Emedival. Quando então eu entrei no noviciado e o padre me pediu para aprender música, eu conheci as músicas do padre Gélinon. Um ano depois, outro padre fez muito sucesso também, ganhou outro prêmio do disco, se chamava Padre Emedival. Em francês eu aprendi as coisas e depois em português. Por exemplo, Padre Casemiro Irala deixa claro que não importa a língua, e sim o sentimento que cada letra e melodia transmitem. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.